E um cinegrafista amador flagrou o momento em que ladrões atiraram contra um carro forte. Isso aconteceu em Amparo, no interior de São Paulo. Os criminosos levaram cerca de um milhão de reais. O assalto ao carro forte foi no quilômetro 53 da rodovia, que liga Amparo à pedreira. A ação aconteceu no final da tarde desta terça-feira. Os bandidos conseguiram fugir, levando cerca de um milhão e trezentos mil reais. O veículo subia a pista numa velocidade reduzida quando foi abordado pelos bandidos. Segundo a polícia militar, eram cerca de dez homens que estavam fortemente armados. Essas imagens gravadas no celular mostram o carro forte parado na pista. É possível ouvir os tiros de fuzil. Foram pelo menos 20 tiros. Parte das cápsulas deflagradas foi encaminhada para a perícia. Os bandidos utilizaram explosivos para abrir o cofre do carro forte. Agora é um trabalho da perícia técnica, que está vindo no local, para ver o que os vigilantes falam de um explosivo. Para verificar que tipo de explosivo tudo é um trabalho da perícia técnica que nos auxilia para a investigação. Os quatro seguranças que estavam no carro forte foram atingidos apenas por estilhaços de vidro. Um deles recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.